Agora você viu antes, ficou uma imagem, né? Sua mãe é lá de Porto Alegre, não é? Então, a gente tem as gravações. Ela quis também gravar uma mensagem pra você. Tá morrendo de saudade. Vamos ver o que ela disse pra você? Oi, filha. A mãe tá aqui em Porto Alegre, tá? Tô te esperando. Tô com muita saudade tua. Eu não podia ir te ver. Tô aqui com a Carol te esperando, tá? Beijo. Saudade da sua mãe? Muita, muita, muita. Quero pegar hoje o primeiro avião e lá ver ela. Então, faz o seguinte, tua mãe eu sei que tá lá em Porto Alegre te vendo agora. Aproveita aqui, ó, na câmera dois. Dá um close aqui na Munique, bem lindo. Onde que tá? Aqui, ó, aqui na frente, ó. Pode ficar aqui e fala pra tua mãe, fala quanto você tá de saudade, quanto tempo vocês não se veem. Eu acho que é mentira. Tô mãe, tá aqui. Vamos lá. Sorpresa. Sua mãe, sua madrinha. Pode descarregar toda a sua emoção. Olha como é que a mãe é linda. É linda, parece sua irmã. A mãe, a madrinha, todo mundo junto. Que linda, gente. Linda a tua mãe super jovem também. Evidentemente, ela segurou a emoção durante muito tempo. Já estava se emocionando, mas agora muito mais, né? E não tem jeito, né? Não tem nada como o colo da mãe e o colo da madrinha. A mãe que veio do Rio Grande do Sul, a madrinha de Santa Catarina. Justamente para o mundo... Venha pra cá, por favor. Venha pra cá para chorar, porque as três são lindas. Tão bacana, tão especial, né? As três lindas, lindas, lindas. A Mona vai agora para o chat. Se você quer continuar fazendo sua pergunta, esclarecendo qualquer tipo de dúvida, a Mona vai estar no chat da R7 a partir de agora. Então participe, r7.com.br hoje em dia. Entre lá, faça a sua pergunta e ela vai estar à sua disposição, respondendo a todas as suas dúvidas e falando um pouco mais de toda essa emoção que ela viveu na Fazenda Nova Chance. Tchau, tchau.